Eu estou trabalhando Descansa Porque se inquieta a tua alma tanto assim Se eu já te falei que o teu trabalho É confiar em mim Eu já te falei que em oculto eu trabalho Em meio ao silêncio as tuas feridas eu saro Segura em minhas mãos vamos caminhar No caminho eu tenho alguns segredos Pra te revelar Você lembra das promessas que um dia eu te fiz Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho Foi eu que permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas frontará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou renovar você Você lembra das promessas que um dia eu te fiz Eu estava esperando se firmar a tua raiz Quando você pensava que ia morrer Eu te regava todo dia pra te ver crescer Você lembra que um dia te arrancaram do caminho Foi eu que permiti pra te plantar junto ao rio Seu tronco pode ser cortado envelhecer Mas hoje eu cheguei aqui E vou renovar você Ao cheiro das águas frontará As estações estão mudando E uma novidade acontecerá Eu estou cuidando de tudo Você não vai morrer O processo pode até te fazer chorar Mas eu estou aqui E vou te surpreender Eu vou te surpreender Enquanto me adora Eu faço e refazio e clima A nova história Te quebrando por interno E te renovo agora Eu te conto e te quebro E derramo a minha glória Sinta aí agora Meu consolo nessa hora Te confortar Sou sustento, sou a lença e vou te levantar Ouço agora a minha voz Eu vou profetizar Eu profetizo sobre a tua casa Eu profetizo sobre os filhos teus Eu profetizo que o vento vai sofrer Eu profetizo que o vento vai sofrer Eu profetizo que o vento vai sofrer E a porta fechada se abrirá Eu profetizo que o vento vai sofrer Eu profetizo que o vento vai sofrer Eu profetizo que o vento vai sofrer Me adora